E aí pessoal, bom dia! O pessoal ainda tá meio chato, não tem? Pra dar uma boa show de madrugada, pra nós mexer no gado! Como sempre falo aí nesses vídeos, né? Que a ideia é estar dividindo esse conteúdo com vocês, esse dia a dia aí com vocês. Então hoje nós vamos levar ali a vacada ali no curral, ó. Tá aí ao redor, outras ali na frente, tudo espalhado. Mas nós vamos levar elas ali no curral. E aí, serve mais nóis! Como sempre falo também, agradecer a Deus pela bondade dEle, né? Pelo amor dEle sobre nossas vidas. Então muito obrigado, Deus! Que o Senhor seja gracioso conosco, misericordioso conosco. E abençoa os nossos projetos, os nossos sonhos e as nossas realizações. E eu clamo isso em nome de Jesus. Não é isso? Então pessoal, a vacada tá aí, vocês estão vendo. Vou chamar elas aqui e espero que elas venham, né? Que elas possam colaborar. Mas o gavião pegou um... O gavião, o bicho pegou uma golinha ali, ó. Só as penas, tá vendo? Então bora! Seja mais nóis, a lida é essa. E aí eu vou logo abrir ali a porteira, que senão elas vão embora, viu? Aí pessoal, a vacada tá indo. É, deu um trabalhinho que elas estão querendo é sair daqui. Estão querendo é sair desse pasto já. Eu acostumei esse gado a comer só ponta de capim, né? Aí elas comem ali a pontinha do capim e já ficam reclamando. Mas o bom é isso mesmo. É você aproveitar o potencial do capim. Essa é a ideia. Mas o gado é manso, é um gado manso. É manso até demais, assim, sabe? Você vai tocar, aí elas param, vai se espaiando e parece que você não tá nem falando com elas, sabe? Mas tá indo aqui, ó. Aí o nuvilha, primeira cria. Bezerrinho sempre era pequeno, bezerro de nuvilha. Mas também quando for na segunda cria, imagina essa nuvilha, hein? Então simbora! Uma coisa também que eu sempre fiz aqui foi mexer com o gado cantando. Isso é uma filosofia nordestina de mexer com o gado aboiando, enfim. Esse gado aqui do lado, ó, esse boizinho era nosso. Vai ter que cortar a ponta dele, muito fina. Vai ser um boizão, hein? Olha que lápa de boi. Gado do seu Antônio, meu amigo seu Antônio. Bora! Ô, ô, ô! Vai, boi! Ó, tá vendo? Já pararam, ó. Eu vou parar de filmar aqui pra eu dar uma aceleradinha nelas. Tem umas vacas que é ponteiro, ó. Tá vendo? Vai lá na frente, ó. Mas eu vou dar uma aceleradinha nelas aqui. E você vai indo aqui, nós vamos mexendo, vamos trabalhando. Vamos vendo o movimento como é. O boi parece estar namorando com essa vaca. E assim é a lida do gado. É uma lida boa. Uma lida maravilhosa. Eu gosto demais. Dá trabalho, tá, pessoal? Que dá trabalho, dá. Mas, primeiro, o prazer enorme. Olha lá, ó. O namoro é diferente, ó. Ajeita ela. Que é pra você botar um bezerro dentro dela. Bom. Bom igual a você, meu filho. Bora! Coisa também boa. Todo manso, ó. Todo tranquilo. Tá aí ciano com a vaca, né? Mas não é agressivo, né? Não devolve agressividade. Tem boi que é nojento. Se ele estiver ciano com a vaca, se você for mexer com ele, dá errado. Mas bora indo aqui devagarzinho, viu? Se estiver entrando ali no curral, aí eu vou mostrar novamente pra vocês. Porque elas já estão querendo sair fora lá. Estão vendo? Ó, é um gado bom de mexer. Você tá vendo as oreias de Carolina? Diferente. Voltou pra casa, viu? Olha lá. Estão indo. Bora boiado. Vai, vai, vai. Vai boi, vai boi. Simbora. Ô, 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 ô. Ô, 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 gado. Cuidado, gado. Ô, boi. Eu também acho que os vizinhos ficam escutando e dizem, meu Deus do céu, que ele anda cantando. Não sei como é. Porque o pessoal aqui não tem esse hábito. Não tem esse costume, né? O pessoal aqui anda com gado em silêncio. Tem alguns também que gritam com gado. Mas é gritando. E eu procuro estar nessa linha de ir cantando e tal. Devagarzinho. E dá certo. Vou dar um abraço ali pra meu amigo Lazinho. Amigo lá é diferente. Cabalho show. Ele sempre acompanha no Facebook. Não sei se no YouTube. Mas aí você já fica sabendo quem é. Aproveita e segue nossas redes sociais. Instagram, Fazenda G3. Facebook, Gilson Oliveira. E aí tamo lá. Na lida do gado. De jeito aqui. Bora. Ah, o que vocês estão pensando da vida? Bora. Dinheiro até aqui por quê? Timor, boi. Ô, ô, ô. Ai. Ai, boi. Ai, ai. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. É isso. Ai, eu vou. Aí tem um... Tem um que tem que dar um showzinho à parte. Ai, calanguinho. Caminha. Vai pra tua casa. Vai, cachorro. Aí, pessoal. Aí é sempre importante também. É um piquete ao lado do curral. Assim, ó. O curralzinho é pequeno. Eu devia ter feito maior. Mas é bom. Porque aí o gado fica aqui dentro. E aí eu vou passando lá no curral conforme a necessidade, né? Então você vem com nós. O trabalho é esse. O gado tá no piquete do curral. E agora nós vamos jogar lá dentro. Fazer remédio. Separar bezerro. E saltar boiada. Show, papai. Aí, pessoal. Aí trabalhamos o gado. Já levei aquele gado aqui de manhã. Eu filmei. E a bezerrada já separamos. Aí uma parte tá aqui. Vou tirar um do meio aí. Tem um aí que é menor. Deixa eu ver onde ele... Ah. Eu sei que eles são tão bons que fica tudo igual. Mas eu sei que tem um que é mais novo. Eu conheço ele. Ele tem uma manchinha na testa. Aquele outro bonitão ali vai também. Carolina de Feretacular. E aí a vacada tá aqui. Nós peneiramos ela, né? Tiramos logo os bezerros pra poder o boiado dele levar. E aí... Bora tocar o cirrisco. É daquele jeito, né? Agora, ó. Por que que é importante investir em genética, viu? Olha que bezerrada. Aqui, quem compra é benção. Porque não dá trabalho engordar um gato desse. Não sente muito a desmama. E aí pega peso rápido. Então bora. Cuida. Você quer o que é bom? Então cuida daí que nós tá aqui no cirrisco, viu? O rapazinho aí tá nas necessidades fisiológicas. Rapaz, o bezerro é tão bom que eu não sei nem cadê ele. Eu acho que ele se perdeu aí no... Ah, tá lá, ó. Lá perto daquele marrom. Indo por fora lá, ó. Ele é mais fininho. Ele é mais novo. Tá vendo? Ele desaparece no meio dos outros, ó. É uma bezerrada top. É uma bezerrada cruzada de cimental. Cimental puro. Olha o boi aqui, ó. Olha a cara dele. E o nome dele é Geraldo, viu? É, menino. Bom não. Mel. Machucou o pé. Eu já vou fazer um remedinho também. Coisa que é primordial. A gente tá de olho no gado, observando. Aí uma vaca dessa aqui, tá magra e tal. Mas já faz um remedinho nela, uma vitamina. Porque ajuda demais no desenvolvimento do gado, pessoal. Então é isso. Agora vamos embarcar a bezerrada. Olha o barulhão ali. E pedir a Deus que abençoe quem comprou. Quem vai engordar. Quem vai comer esse gado lá na frente daqui a um ano e meio. Se Deus quiser. Então é isso. Show, papai! Bora! Cerrada bruta. Tá indo ali. Deus abençoe. Carregou. Fechou a porteira. Glória a Deus. Agora vamos conferir lá em cima pra nós ver. Aí, pessoal. O boiadeiro tá indo embora. Deu 16 bezerros. Bezerrada boa, mas boa de verdade. Tinha uns que eram um pouco mais velhos, né? Assim, já nove meses. Eu... Mês passado eu não consegui separar esse gado. Machuquei meu braço e tal. Mas tá aí a bezerrada indo embora. Graças a Deus. Serviço concluído. Mas aí falta a gente fazer o remédio ali no restante daquela vacada. O remédio tá ali, ó. Em cima do... No curral ali. Carolina diferente tá ali. Carolina tá meio assentida. Tava que saudade deu ela. Mas agora eu vou tratar dela direitinho. Que ela tem... Tem genética no busto dela, né? É desse jeito. Então cuida, menino. Olha lá, pessoal. É... Eu levei as outras lá onde eu falei pra vocês, né? Que... É... São dois lotes. Aí eu... Aqui chama limpar o pasto. Esse piquete aqui serve pra bastante coisa. Ele serve pra eu desmamar bezerro. Pra quando eu compro bezerro ou bezerra. Enfim. Ou então quando eu quero esconder o gado. Quero passar com o gado pra poder levar pra lá ou pra cá. Jogo nesse piquete. Aí tem liberdade ali naquelas porteiras. Tá vendo? Pra poder passar com o gado. Porque a propriedade é pequena. E aí... É... Não tem tanto espaço assim. Mas aí você vai acompanhando com nós aí. E o serviço é esse, menino. Na boiada. Nós não tão muito querendo ir, não. Aquele boião ali tá meio sentido. Tá? Meio magão. O que é que tá acontecendo com você, meu filho? Então, aí agora eu vou voltar elas pra lá. Pra aquele pasto. Porque elas têm que passar no mínimo sete dias. Oito dias em cada pasto. Aí vai fazer oito dias, sábado. Hoje é uma quinta-feira. E aí elas têm que voltar pra lá. Porque senão o outro lá não vai estar preparado ainda. Então a lida do gado é essa. Aí você vai observando daí. Que nós vai mexendo na boiada aqui. Aqui nesse pé de manga aqui tem um marimbone que não é normal não. Não tem? Eu espero que ele não venha atacar eu. Porque ele é brabo. Mas não é normal não, meu Deus do céu. Chega eu vou guardar meu percoço. E ir bem devagarzinho. Olha, no via... No via deu uma machucadinha quando foi sair do curral. Bora, bora. Vaca. Uma vaca serregonha aqui. Vai-te embora pra tua família, amém. Caminha. É, tem umas que é assim. Deixa eu ir por aqui. Pode ser que ela vá, né? Mas olha, elas já estavam querendo... Querendo trocar de pasta. Não estão querendo voltar pra lá. É assim mesmo. Elas têm que voltar. Tudo tem o tempo. Estão no peda-porteiro esperando. Bora. Vaca. Vaca. Bora. Só quem foi lá na frente foi a mãe dos bezerros, né? As que os bezerros foram desmamados. Aí elas estão lá querendo ir, né? Bora, bora. Ei. Ai. Eu. Tá dando certo. É devagarzinho. É com cuidado. Olha, deu uma machucadinha nela. Ela tá mancando. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Mas é normal também. O gado sai. O buraco de tatu também não tem? Aqui tem muito tatu. E o buraco de tatu é complicado, viu? A vaca às vezes pisa de mau jeito. Aí acaba machucando, né? Bora, bora. Eu vou inverter a câmera aqui pra poder vocês verem elas passando lá. Mas já estão indo, ó. Tá vendo? Ali é mansinha, ó. Olha lá. Que tá mancando um pouquinho é aquela dali. Ela é segunda cria. Aquela vaca. Mas dá uma vaca formosa, viu? Não machucou tão sério, não. Graças a Deus. Bora, bora. Vai, boi. Oh, boi, boi, boi. Ó. Azureia de Carolina, minha égua. Tocando o gado. Xiboi, ô. Bora. Aí a vaca também, assim, pra você olhar, tá meio suja, né? Porque elas são branquinhas, branquinhas. Mas eu fiz o remédio nelas hoje. Remédio muito bom. Master LP. Combate os parasitas interno e externo. É muito bom esse remédio. Aí já vai fazer um resultadão aí. Se Deus quiser, carrapato, cai tudo, mosca do chifre, berne, essas coisas tudo. E tem uma ação muito boa. É duradoura a ação desse remédio. Então, pessoal. É a líder do gado. Você é mais nóis. Olha aí, olha pra essas bonecas. Aí, para. Opa. Olha aí. Trapa aí, eu assisto dela. Vou deixar ela quietinha aí. Bora. Olha aí que deserro bom. Novinho ele. Quase que ele ia embora. Olha o outro ali, olha. Esse outro aí, olha. Mas é novinho. Aí não vale a pena, não. Se for, aí sofre muito. Mas é bom de verdade, né? Parece um touro. Novinho ele. Primeira cria ali, olha. Primeira cria. Deserrona, coisa mais linda. Bora. Essa aqui também é zangada, essa daí. Vai, bicho. Simbora. Olha, essa daqui também. Boa não. Fora do normal. Vai, vai, vai. Agora é aquele negócio. Obrigado, meu pai, por mais uma tarefa concluída. Louvado seja o teu nome. Nós louvamos e te agradecemos porque tu és bondoso e gracioso. Abençoa esse gado que possa gerar bons resultados. E abençoa também, senhor, as pessoas que assistem esses vídeos, para que possam se motivar, para que possam acreditar, lutar pelos seus ideais. E chegar lá também, senhor. Porque eu sei que o senhor estando no controle do barco, o senhor estando no controle da nossa vida, as coisas acontecem de forma inexplicável. Então, só temos a te agradecer, meu pai. Obrigado. Meu Deus. Então, pessoal, aí quero dizer para vocês também, se inscreverem no canal. Mas essa gentileza aí ajuda a nós chegar aí nos 100 mil. O conteúdo é esse. Eu demoro. Pera, Carolina. Eu demoro, às vezes, postar vídeo. Porque a líder é essa que vocês estão vendo aí. Aqui e acolá, uma pessoa me ajuda, enfim. Mas eu é que trabalho aqui. Eu faço todo esse trabalho. Eu estou sempre articulando uma cerca, uma mudança de uma coisa, uma porteira. Então, é por isso que, às vezes, fica um pouco vago aí a questão dos vídeos. Mas o intuito é a gente estar mostrando um conteúdo proveitoso, né? Um conteúdo que a gente vai aproveitar alguma coisa, ok? E não somente estar soltando vídeo para poder preencher espaço, beleza? Então, se inscreve no canal. Deixa o joinha se você gostou do vídeo. Manda lá nos comentários suas dúvidas, sugestões, que a gente está aqui pronto para responder. Dia a dia, batalhando para estar aí interagindo com vocês. E também as nossas redes sociais. O Instagram é Fazenda G3. Fazenda G3, aqui, ó. Cadê? Ó! Opa, dá para ver? Fazenda G3! Facebook também! É Gilson Oliveira. Então, vai lá. Estamos sempre falando do dia a dia lá no Instagram, ok? Assim, o que a gente faz no dia a dia, dicas que são mais fáceis da gente manusear, que não precisa editar e tal. Então, segue a gente lá no Instagram, que tem conteúdo bom todo dia. Então, é uma satisfação trabalhar, fazer vídeos como esse para vocês. E eu espero em Deus que isso possa refletir na vida de vocês e gerar um resultado positivo. Um aprendizado positivo para vocês também. Aquele que já mexe com gado, aquele que vai mexer com gado, que sonha em mexer com gado. Acredita, pula para dentro que dá certo. Viu? Dá nóis! Bora aqui, bora, bora balançar boiada. Arranca a tampa, papai! E manda boi! Quero mandar um abraço forte aqui para meu amigo Paulo Cabelereiro. Um abraço, meu cumpade! Mandou um abraço também aqui para seu Francisco Cupiã! Um abraço para o Senhor, que Deus abençoe, Deus ilumine vocês. Enfim, seu Assis lá no Juazeiro do Norte. Cada um de vocês que assistem os nossos vídeos, é com muita gratidão que eu estou aqui para poder mostrar as maravilhas que Deus tem realizado em nossa vida. Então, sinta-se abraçado. É uma satisfação trabalhar com isso aqui e também mostrar para vocês aí do outro lado. Tchau!